Muita gente fica curiosa quando escuta o Pelot falar, vamos pousar na pista 28 do Galhão, vamos pousar na pista 34 de Confins, as pessoas pensam, caramba, que aeroporto grande tem 34 pistas. Não, não é nada disso. Na verdade, Confins tem uma única pista, cujas cabeceiras são defasadas de 180 graus, por se tratar de uma reta. Então, por exemplo, na pista 16, cabeceira 16, para ser mais exato, a aeronave está se aproximando, se a aproximação é 162, 159, a redonda para a dezena é mais próxima e a pista 16, vale para a cabeceira simétrica, se a aproximação é 341, é 339, a redonda para a pista 34, simples assim, orientação de bússola, nada mais que isso. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal, um grande abraço. E até a próxima.